Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Confesso que eu não achei que eu ia voltar pra essa discussão tão cedo em relação a três zagueiros, né? Era uma das maiores demandas assim, até pensando numa troca de treinador, a saída do Alberto, que opta por esse esquema desde a temporada passada pra chegada de qualquer outro nome que não jogasse com três zagueiros. Tenho certeza que essa era a vontade de muitos torcedores e eu tenho certeza que essa faz parte também de uma das heranças deixadas por Alberto Valentim, esse ódio pelo esquema de três zagueiros, essa repulsa. Mas, cara, esse vídeo não vai fazer nenhum juízo de valor, falando que o esquema de três zagueiros é bom, o esquema de três zagueiros é ruim. Mas eu vou criar alguns questionamentos em relação a como esse esquema pode encaixar no Atlético e como a torcida também pode avaliar se é um esquema bom, se é um esquema ruim. Então vem comigo que o vídeo vai ser longo pra cacete. Show de bola? Então deixa like, se inscreve no canal. Muito importante essa moral de vocês e, obviamente, mandar um salve pra galera que colabora e colabora muito aqui com o canal Três Pontos. Mandar um salve pro grupo de membros, sabe? O grupo de membros que, porra, bomba todos os dias. É impressionante o engajamento daquele grupo. Então, se você não é membro do canal ou se você ainda não tá no grupo, me manda mensagem. Vale muito a pena. Mandar um abraço pro nosso guru, o Arnobá, que ajuda a gente demais. KTO, que tá aqui com o código Três Pontos. Você entrando na KTO e botando o código lá, você ganha vintão de... 20%, né? Não vinte reais. Vintão de bônus no primeiro depósito. Então botou 200, ganha 40. Botou 300, ganha 60. Então vale a pena, tá ligado? Vale bastante a pena. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Que tá de cara nova, a loja nova tá bonita demais. E aí, o Nete de Jim, que é a melhor academia de Curitiba e fica no bairro de onde? Exatamente. No bairro de Aguá, verde. Então vamos lá. Vamos pro campinho, que hoje os vídeos vão ser muito baseados no campinho. Não vai ter jeito, rapaziada. Gente, eu já coloco aqui mais ou menos o que a torcida do Atlético acredita que vai ser esse esquema com três zagueiros, né? Todo mundo atrás da linha da bola, um esquema covarde, como vocês gostam de falar. Mas eu tenho uma notícia pra vocês. Só depende do Atlético não jogar dessa maneira. O Atlético pode se impor, o Atlético pode ser um time extremamente propositivo, extremamente ofensivo, jogando com três zagueiros, sabe? Então tem muita coisa pra falar. E eu vou começar falando da zaga. Quais são os benefícios de você jogar com três zagueiros? Alguns, obviamente. Quando o time sobe pra pressionar, imagina aqui, vou tentar ilustrar tudo aqui. O time subiu pra pressionar o time adversário, algo que o Carilli pede bastante, as linhas altas aqui, volante lá em cima, os laterais sobem. Beleza. Todo mundo lá em cima, os zagueiros em linha alta aqui também. Aí você imagina que passou dessa primeira barreira de pressão, passou dessa segunda barreira de pressão. Você tem mais três jogadores pra se proteger, né? Então, é uma situação a ser levada em consideração. São três jogadores de características defensivas. Então, são jogadores que têm essa capacidade de proteger o fundo, proteger a profundidade. E, obviamente, quando o esquema estiver montadinho lá atrás, são jogadores que têm capacidade de proteger o jogo aéreo. Tá ligado? Algo que o Atlético vem sofrendo muito. Então, a gente até fez um vídeo na semana passada, o que o Atlético poderia melhorar. E, se eu não me engano, os principais pontos defensivos que eu botei foram exatamente esses. Mais cuidado na transição defensiva, então. A gente já viu que os três zagueiros, eles protegem mais corredores, eles protegem mais áreas. Tá ligado? E mais cuidado no jogo aéreo. Então, mais um fator assim que a gente pode ver os três zagueiros colaborando. Então, na questão da zaga, é pra entregar um bento mais seguro. É pra entregar uma área mais protegida. Vai ser mais difícil entrar na área do Atlético, sabe? Facilmente a gente vê aí times adversários atacando com cinco, seis jogadores na última linha. Então, a gente vai ter essa última linha com uma igualdade numérica maior. Então, existem algumas vantagens pra jogar com três zagueiros na fase defensiva. A gente tem que sempre separar a fase ofensiva na fase defensiva, sabe? Aqui a gente cria uma zona de pressão, de recomposição muito forte. O que me preocupa, eu não vou falar só de coisas boas, obviamente. O que me preocupa? Supondo que o camisa 10 seja aqui o Tenant. Tá ligado? O Tenant é o camisa 10. Será que o Tenant vai conseguir fazer esse retorno? Ou a gente vai abrir mão de um centroavante, deixar o Terence ou o Marlos mais à frente numa zona que ele tem menos compromisso defensivo. Porque eu acho que esses caras que são esses meias, são esses protagonistas, são essas peças cerebrais, eles não precisam e não podem estar comprometidos em recompor com o lateral esquerdo, em voltar com o volante. Não é um jogo deles. Óbvio que eles podem ali ficar mais à frente, tentando pressionar alguma situação, quebrar uma linha de passe, mas não dá muito compromisso defensivo pra cima desses caras aí que eu não acredito ser o melhor dos mundos, não. A gente já sofreu muito esse ano passado. Nicão e Terence com compromisso defensivo, as coisas não andavam. Agora vamos pensar num Atlético transicionando. Um Atlético saindo com a bola, beleza? Você vai ter que botar o Terence mais à frente, deixar o Terence mais à frente. Você vai ter um cara muito aberto, dando amplitude por um lado. É fundamental amplitude nesse conceito de jogo. Então, quem seriam meus caras da amplitude? Canobi pela direita. Você teria por aqui o Coelho. Vamos botar o Coelho, qualquer coisa a gente conserta ali, bota o Vitinho. Aí você teria Canobi e Coelho bem abertos. Você teria aqui trabalhando... Trabalhando essa bola aqui por dentro, como se fosse um meio. A gente pode botar o Vitinho, recuo aqui o Terence. Tá vendo? Recuo aqui o Terence. Na real, a gente pode fazer esse 3 de mais mobilidade. Traz pra cá, pra base do triângulo, um volante. Pode ser o Brian, pra jogar nesse lado direito. Deixa um volante aqui. Eu acho que quem melhor faz essa saída de 3 mais 1, pode ser o Matheus Fernandes. E bota o Abner aqui nessa zona, fazendo essa base desse triângulo por aqui. 3 zagueiros. Pela esquerda bota o Fasson, enquanto o Thiago Eliano não volta. Pedro Henrique Central, Matheus Chilipe pela direita. Então, é o que eu falo pra vocês, rapaziada. É o que eu falo pra vocês, assim. Qual foi a grande mudança do time, mais ou menos, que vem jogando assim? É a saída da Orelha Ruela pra entrada de mais um zagueiro. E o Canobio ocupando esse corredor externo. É uma grande mudança? Cara, questão de estrutura nem tanto. Principalmente nessa fase ofensiva, sabe? Porque você tem, ó. Supondo que você tem a bola. Saída de bola. Sai aqui com o Bento. Fica girando o jogo aqui entre os 3 zagueiros. Tudo bem, papapá. Resolveu quebrar a primeira linha de pressão do time adversário. Supondo que a gente esteja jogando contra o Emelec no Libertadores. Sei lá. Aí tem dois atacantes aqui tentando incomodar. Tá ligado? Primeiro de tudo. Os times costumam jogar com dois jogadores mais à frente. Tá ligado? Então, o que você já causa? Você já causa um efeito de superioridade numérica. Com Pedro Henrique, Matheus Felipe e Fasson. Então, já viram 3 contra 2 ali. Ou seja, se esse cara ficar dedicado... Por exemplo, lá no Lau, Fasson. Que é um jogador que tem uma saída de bola melhor. Você tem dois livros. Se esses caras ficarem só cortando linha de passe. Você pode conduzir com o Pedro Henrique quando alguém pressionar. Gera as costas pro Matheus Fernandes explorar. Sabe? Então, o esquema de 3 zagueiros já proporciona isso na saída de bola. O próprio Abel Ferreira, que é uma grande referência no futebol brasileiro, fala em relação à... Fala em relação à saída de bola com 3 jogadores. É que nem fazer amor. Então, beleza. Você tem aqui... A bola chegou no Matheus Felipe. Que é um zagueiro destro. Você já faz o Matheus Felipe fazer esse passe por fora pra bola chegar no Canóbio. O Canóbio, ele vai estar sendo marcado por quê? Ele vai estar sendo marcado por um lateral aqui. E vai ter um zagueiro aqui na cobertura. Pode ter um volante aqui. Mas, na teoria, esse passe aberto, esse passe tentando buscar esse jogador na amplitude, ele vai botar o seu ala num contra um intenso. E o Canóbio tem essa capacidade de levar a bola pro fundo. Ele tem esse pé de fundo, assim, pra levar a bola até o fundo. Ou até mesmo, por exemplo, se tem esses três na marcação aqui, o Terence se aproxima, gera diálogo e recebe. Tá ligado? Então, assim, é o que eu tento explicar. A estrutura muda muito pouco. A estrutura muda muito pouco. Mas aí você pode questionar alguma escolha desse time que eu botei aqui. Ah, Thiago, mas o Canóbio tem que jogar mais perto do gol. Rapaziada, o Canóbio nunca foi desse artilheiro. Nunca foi esse cara de dar muita assistência, sabe? O Canóbio é um cara que vai dar volume. O Canóbio é um cara que vai dar essa capacidade de preenchimento, de corredor, de disputa, de pressão, sabe? Até mesmo de variar corredor. Em algum momento, você pode ter o Canóbio aqui por dentro. Você recompõe com o Brian por fora, sabe? Você pode ter essa alternância. E é um jogador de um pulmão muito forte. Então, ele pode ter esse enfrentamento com o lateral adversário, onde na explosão, provavelmente, ele vai ganhar, sabe? Então, acho que é um fator interessante, sempre sendo auxiliado aqui pelo Brian. É um cara que tem um poder de recomposição muito grande também, né? Agora, falando um pouquinho desse lado esquerdo. Por que eu botei o Cuedio pelo lado e o Vitinho? Primeiro, porque eu acho que os dois têm que jogar. O Atlético tem um grande problema de finalização e tem dois grandes finalizadores que não jogam juntos. Não dá pra entender por que esses dois jogadores não jogam juntos. Mas aqui, você bota o Abner sempre vindo por dentro, porque ele tem essa capacidade de passe muito boa pra trabalhar. Então, você concentra tanto o Fasson quanto o Abner com essa capacidade de dar esse passe por fora pra achar o Coelho direto do Fasson. Ou o Fasson quebrar essa primeira linha de pressão procurando o Abner por dentro pra aí, sim, ele ativar o Coelho ou ativar o Teranjo. Até pensando uma bola em profundidade pro Vitinho. Mas é um lado esquerdo, assim, que eu vejo mais criativo em relação ao lado direito que é de mais força, mais ataque na área. Lembrando que o Canobi pode, sei lá, sair a bola aqui do Fasson. Fasson achou o Abner no meio. A bola chegou no Coelho, o Coelho fez esse cruzamento buscando a segunda trave. O Canobi pode entrar aqui na diagonal, sabe? Algo que era muito característico do time da Atalanta, por exemplo. Quando você tinha os dois laterais. Reteboa e Riguzes sempre invadindo a área, sempre buscando a finalização. Mas beleza, você tem esse lado esquerdo aqui de muita técnica, de muito bom passe, sabe? O Abner é um cara que a gente já bateu super na tecla, que naturalmente poderia ser um meio campo por trabalhar muito bem nesse jogo, por ser um cara que dá uma qualidade muito legal nesse jogo, capacidade de diálogo muito alto, capacidade de achar boas soluções, sabe? E você deixa o Coelho na mesma situação que a gente falou do Canobi. Pronto para ser ativado e partir para um contra um. Aí você poderia, por exemplo, a bola chega no Coelho. Aí traz os marcadores do MLEC aqui de novo. O camisador do MLEC vem fechar aquilo com o Edio. Tem um zagueiro que deixa o outro zagueiro aqui na cobertura no Vitinho. Sabe? Então o zagueiro está fazendo a cobertura aqui. Tem um volante aqui mais nessa zona central. Beleza. Não tem ali mais uma estrutura. Esse tem outro volante aqui marcando esse outro lado. Preocupado aqui com esse outro lado do Atlético. E um lateral procurado com esse outro lado. Mais ou menos o sistema defensivo de um time que joga 4, 2, 3, 1. Esse jogador aqui, ele vai ficar numa dúvida. Porque quando a bola está na esquerda, o Terence se aproxima, por exemplo. Sabe? Então esse jogador fica aqui numa dúvida. Tá ligado? Aí o que ele gera? Gera espaço. Traz o Abner aqui para trabalhar. Então, se você tiver o avanço das peças certas. E nem sempre eu vejo o Atlético acertando esse tipo de peça. Mas trazendo esse meio-campo aqui de Abner, Terence e Bryan. Eu vejo um meio-campo que sabe jogar. Um meio-campo que tem capacidade de pressionar. E um meio-campo que tem essa capacidade de enfiar uma bola em profundidade. Enfiar uma bola para o seu ataque. Sabe? O Terence não seria um ponta. Como no time do ano passado. Tá ligado? Que muita gente falava. Qual era a diferença do time do ano passado? Basicamente. Eram 3 zagueiros. Aí você tinha uma linha de 4 aqui. Tá ligado? Seria Bryan e Matheus. Canob aberto de um lado. Abner aberto do outro. E os dois jogadores buscando entre linha. O Atlético não tá buscando um 3-4-2-1. Sabe? O Atlético tá buscando na fase ofensiva um 3-1-4-2. Tá ligado? Acho que essa é a grande diferença. Com o Terence e Vitinho mais na frente. Abner, Bryan, Canob e Coelho. Só pra vocês identificarem as linhas. Sabe? Porque o Terence é esse cara. Ele pode vir aqui. Por exemplo. Pegar a bola no pé do Matheus Fernandes pra encarar o jogo de frente e gerar jogo. Ele super pode. Mas é um cara que tem uma chegada muito boa também. Sabe? Então, por exemplo. A bola chegou no Bryan aqui na direita. O Terence pode buscar uma movimentação tanto aqui na entre linha. Sabe? Circulando aqui a área pra buscar uma finalização de média e longa distância. Receber essa bola buscando uma infiltração. Tanto do Coelho, tanto do Canob. Sabe? Acho que o jogo de profundidade do Atlético ele ganha bastante. Mas ele pode pegar essa bola aqui e finalizar também. O gol. O Vitinho pode pegar a bola aqui. E finalizar. Você pode falar o seguinte. Ah, Thiago. Mas não vai faltar preenchimento de área? Cara, pode faltar preenchimento de área. Aí você faz o seguinte. Por exemplo. Pode abrir o Vitinho. Eu prefiro o Coelho como ala, tá? Eu prefiro o Coelho como ala. Por quê? Porque eu acho que ele é um cara que domina melhor o corredor externo. Tem mais pulmão pra ir. Ficar indo e voltando. Mas a gente pode botar o Babi aqui no centro da área. Tranquilamente. Trazer o Vitinho pra essa entre linha e abrir o Abner. Pode ser. O Abner também tem esse controle de fora. Com toda a facilidade do mundo, tá ligado? Com toda a facilidade do mundo. Aí você bota o Vitinho numa zona de mais finalização. Onde, por exemplo, o Abner pode achar ele. Traz o Matheus pra preencher um pouquinho melhor esse espaço. Centraliza um pouquinho o Brian. E você cria um 3, 2, 4, 1 novamente, tá ligado? Você traz o Terence pra dialogar mais com o Canob e o Vitinho pra dialogar mais com o Abner. Deixa o Babi na frente. E repito. Nesse esquema, a gente tá falando de Canob, o Terence, o Vitinho, o Abner, o Babi, o Brian, o Matheus. A gente não tá falando do esquema defensivo, sabe? A gente tá falando de um esquema que pode mudar. Sabe? O Atlético tem alguns jogadores chaves que podem mudar o esquema. O Atlético pode fazer isso aqui também, mano. Olha isso aqui. Não pode ser. Façou em alguns momentos no jogo passado, e não foi mal, atuou numa espécie de lateral esquerda. Desce o Canob, que aí eu não gosto, e talvez se comprometa muito o Canob. Mas, cara, se for o caso, se for o caso, por que não? Tá ligado? Se for o caso, por que não? Ah, é um momento ali que precisa marcar. Eu não vejo muito problema, tá ligado? Eu não vejo muito problema, mas prefiro esse esquema de três zagueiros assim, pra deixar as coisas mais organizadas. Aí você traz aqui, ó, Abner. Tá ligado? Fechando aqui, Vitinho. Teranjo. Que a gente já mostrou na análise do jogo contra o Flamengo. Teranjo, em vários momentos, recompondo esse lado direito, sabe? E, Babinho, então, assim, eu tô aqui pra esclarecer dúvidas. Eu tô tentando mostrar que o Atlético pode ter ocupação de campo defensivo, pode ter os pontos ou alas, como vocês quiserem chamar, a todo momento, sendo ativados num contra um. Pode ter um time melhor protegido defensivamente, pode ter um meio campo com volume, preenchido ali com o Abner, vindo por dentro, preenchido por o Brian, preenchido por o Matheus, ou se você quiser o Eric, ou se você quiser o Hugo Moura. O problema aqui não são as peças. O problema é mostrar que, muito pelo esquema de três zagueiros não ter dado certo na temporada passada, foi. O Atlético tinha um elenco muito curto, o elenco chegou extremamente exausto na temporada passada. Primeiro ponto. Segundo, o time era pior, o treinador era pior, sabe? Então, assim, eu entendo a torcida ter um certo... Essa herança negativa, como a gente falou. Mas eu também entendo que a torcida precisa abrir um pouquinho esse coração pra gerar... Pra sentir um pouquinho mais de confiança no clube, pra sentir um pouquinho mais de confiança nos jogadores, sabe? É um trabalho que tá começando agora, é um trabalho que erra, é um trabalho que acerta. Alguns erros vêm sendo um pouco... excessivos, tá ligado? Talvez dizer assim... Algumas coisas estão me incomodando, algumas posturas de jogadores. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de entrega, intensidade e aceleração. Vi ontem, no Independência, com os meus próprios olhos, Carilho super incomodado com isso, sabe? Mas, assim, também acredito que leve tempo pra você acertar as coisas depois de um trabalho que não deu tão certo, sabe? Então, tentando trazer isso aqui pra vocês também. Valeu, rapaziada? Temos junto a nós. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o esquema, pode comentar aqui que eu tiro, ou se eu não souber também, pesquiso pra trazer pra vocês. Mas, fazendo um breve resumo. Profundidade melhor controlada. Transição defensiva melhor controlada. Jogo aéreo melhor controlado. Pontas com capacidade de ser ativado. Meio campo preenchido. Chegada na frente. Bloco ofensivo com bom número de jogadores. Então, assim, a gente vê um Atlético com bom caminho com os jogadores que entregam dentro desse esquema de três aguentos. Isso aí eu posso afirmar pra vocês. O Atlético hoje tem jogadores que entregam dentro desse esquema de três aguentos. Valeu? Tamo junto a nós. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Forte abraço. Valeu. E daqui a pouquinho tem live, hein? Tô de olho. Vocês...